Olá Pinho! Fala oi galerinha! A Bete está com medo de entrar na piscina! Vem, man! Vai! Olha a piscina que grande aqui! Vem, man! Bate a perninha para não passar frio! Vem, man! Vem, man! Vem, man! Vem, man! Espera aí que a menina vai subir! Tem que mexer a perninha, filha! Vamos começar! Olha lá, o Pinho já desceu! Não é, Pinho? Não não está frio, né? Eu sou a babá! Eu sou a babá na água! Eu sou a babá no mar! Quem quer bicho pico no lugar! Olha a piscina que grande! Não é? Quem quer bicho pico no mar? Quem quer bicho pico no mar? Quem quer bicho pico no mar? Pei Isabela, ele é um tubarão! Ai, eu sou a babá na água! Eu sou a babá no mar! Eu sou a babá no mar! Eu sou a babá no mar! Não é que é sereia! Sereia! Nós parece que dentro de um tubarão! Oi! Wow! Aisbeu, que eu não sei! Que legal! Seu? 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 E aí? É... Oi? e agora você vai pegar a Barbie vamos lá pegar a Barbie Isabelita está com frio agora não, mais não, mergulha assim um pouquinho olha o saco olha o saco é melhor é melhor é melhor é melhor olha a Barbie você está no dedo Barbie olha a Barbie olha a Barbie, mergulha aí vai Barbie, está safado está safado Barbie vai 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 você o palão o copo nadal, o copo nadal vem aqui ó tem que ficar aqui embaixo, olha aqui fica aqui embaixo eu vou afundar amigo eu vou afundar amigo, tiramos eu vou afundar tem que ir para o ar eu vou afundar eu vou afundar eu vou afundar tem que ir para? eu vou afundar olha aí Tchau, tchau.